Germano Campos, entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Ninguém é garré. É a peça que o Teatro Experimental de Cascais está a levar à cena no Parque Carmona do Museu Conde de Castro Guimarães, em Cascais, a partir da obra de José Jorge Latria. A encenação é de Rodrigo Aleixo, um dos meus convidados hoje aqui da RDP Internacional, ao lado dos atores João Pessegueiro, Rodrigo Cachorcho e Beatriz Beja. Muito bem-vindos. Rodrigo Aleixo, começava por ti. Vamos recuar até ao ano de 1854, até aos últimos dias de Almeida Garré. Que imagem de Garré é oferecida neste espetáculo aos espectadores? Primeiro de tudo, é oferecida uma imagem de... O espetáculo passa-se em vários tempos. Portanto, antes, oferecida a imagem de um boémio, o Garré mais boémio, que eu acho que é a imagem que as pessoas têm no global. Mas a forte imagem, aquilo que é mais impactante ao longo e recorrente ao longo do espetáculo, é a imagem de um Garré distorçado, destruído, sem qualquer tipo de luxo, porque está a morrer. E é isso que todos dizem. É que Garré está a morrer. Muitos já o dão como morto. E essa é a imagem mais forte ao longo do espetáculo, porque dá-nos a conhecer a vida. Muita gente conhece a obra de Garré, e este espetáculo dá-nos a conhecer a vida. O seu caso amoroso com Rosa de Montefar, que depois vai dar as folhas caídas. Não, não. Ah, não és tu. Eu não sou Rosa de Montefar, sou Maria Adelaide, a filha. Não és da Beatriz? Sim. Pronto, ok. Beatriz na vida real, Maria Adelaide na... Já vamos falar contigo. Continua, Rodrigo. Rosa de Montefar, estava a falar do Rosa de Montefar, que toda a gente conhece pelas folhas caídas, as suas cartas de amor que ele trocou. Rosa de Montefar, que era a viúva, a viscondença da luz, e com quem ele trocou lindíssimas cartas de amor, que mais tarde foram publicadas. A peça, nós vamos... Garré vai recebendo vários amigos, entre eles Alexandre Arcoano, Gomes de Amorim e Gonçalves, que o vão visitar porque ele está a morrer. E, ao mesmo tempo, vai-nos dando um lado de exterior, em que ele já está morto. Porque tudo o que é notícias, dão de que Garré já está morto. E este contraditório vai ser discutido sempre pela parte de Garré, aquilo que ele enfrenta, porque ele está a receber um jornal onde diz, ele está morto, ele sabe que não está bem, mas depois tem uns amigos que tentam dizer, não, você está muito melhor, tenha calma, tudo vai correr bem. E este lado muito humano é o que mais me interessou enquanto ensinador, o lado de... o amor. Nós falámos muito que esta peça... Porque também, eu acho que para o público, se calhar não interessa muito aqueles dados autobiográficos de Garré, aquelas coisas mais chatas, digamos assim. Mas o que mais me interessou neste texto é porque a mensagem, que é o amor, a amizade, e isso vê-se que há muito forte. Há um sentimento muito forte de paixão por aquela personagem. Até que ponto é que este texto do José Jorge Letreria corresponde à realidade? É uma ficção ou é realmente a verdade dos factos? É a verdade dos factos. É a verdade dos factos. Tem alguma poesia nas coisas que são ditas, mas é totalmente tudo verdade. e há muita coisa que ele diz que eu desconhecia, todos nós desconhecíamos, como a relação que ele tinha com o filho, a relação de Rosa de Montefar. Porque as pessoas conhecem muito pelas folhas caídas, mas depois não sabem ao promenor que toda a gente saber daquela relação... Ele traía à mulher, então? Ele traía à mulher. Era melhorengo? Sim. Era muito melhorengo. E isso ele diz muito ao longo do texto da peça. Aliás, tornou-se insuportável para algumas pessoas da sociedade da época. Exatamente. E Rosa de Montefar também, o seu marido sabia da relação, mas eram amantes. Toda a gente sabia, mas acontecia. Era uma relação consentida. Era. Era normal na época, por motivos vários, inclusive os de interesse matrimoniais. Exatamente. Financeiros. E o mais bonito é que percebe-se que era realmente amor. Não havia qualquer tipo de interesse. Até porque Rosa de Montefar, Viscondessa da Luz, teria todo o interesse em continuar com o seu marido. Mas isto era amor. Era amor. Ele é que era o Visconde. Ele é que era o Visconde, sim. E aqui, com Garrete, existia realmente amor. E nós temos, ao longo da peça, depois temos um bocadinho... Há uma visita de Rosa de Montefar, em que há a despedida de Garrete com ela, que nós nunca os vemos juntos. Vemos sempre em planos diferentes. Mas essa despedida acontece de uma forma que eu acho que é muito bonita. Está muito bem escrita e é muito bem desenhada. E fica na imaginação do que é que teria sido aquela despedida. Quantos dias é que passam entre o início da peça, o início da história e o final? Passam-se alguns meses. Porque a Garrete morre no dia 9 de dezembro e nós começamos a peça no início do inverno. Mas é tempo incerto. E se foi importante, essa cronologia, é importante para o desenrolar da história? É importante até porque existem dois atos. Há o primeiro ato, que é onde ele ainda está melhor. Ele acaba de chegar à nova casa, que é a casa do... Ai? Esqueci. Qual é a casa? Santa Isabel. Santa Isabel, exatamente. A casa de Santa Isabel. O Espírito Santo de Orelha, não é verdade? Exatamente. Muito obrigado. A casa de Santa Isabel, que era uma casa que foi agora destruída há pouco tempo, porque não houve qualquer interesse do governo em manter aquilo como obra do Estado. e isto foi o... Foi lamentável. Foi lamentável. Onde é que era essa coisa? Em Campo de Orique. Foi lamentável. Foi mesmo demolida. Foi. E isto foi o ponto de partida de Jorge Letria para escrever a peça. Na altura, ele achou... Ele ficou muito indignado por este acontecimento e foi o ponto de partida. Foi recordar o homem e, ao mesmo tempo, há uma certa crítica na peça, porque tudo se passa... Ele chega à casa, porque era a casa onde ele vinha para ficar melhor. Ele vem com esperança e todos os amigos vêm com esperança de... Ele aqui vai recuperar. É uma nova casa, novos criados, tudo novo. E depois acaba, passado cerca de dois, três meses, no segundo ato, em que ele já está num estado legitimável. E onde já se recebem estas notícias que eu estava a falar, de que ele está morto. Rodrigo, esta é a tua primeira encenação? É a minha primeira encenação, ProTech. ProTech. Exatamente, porque já fiz outros espetáculos para o Teatro Experimental de Cascais, com a responsabilidade de fazer um espetáculo para o Teatro Experimental de Cascais. Sim, é a minha... Com aquilo que isso implica. Que implica muito. Para mim, implica muito. Implica uma grande responsabilidade. Projeto é um produto. Vocês quatro são produtos do Tec, não é? Exatamente. Eu sou assistente do Carlos Lula e do Leis no Tec. Tenho feito algumas encenações, mas são tudo projetos mais independentes. De início de algo, de uma carreira, podemos assim dizer. O objetivo, pelo menos, é esse. E agora foi a primeira vez que o Carlos me disse. Olha, tenho aqui um texto que vais ser tu a encenar. Estavas à espera? Estavas à espera? Estava à espera no sentido em que era um objetivo. Um objetivo. Era uma coisa que eu queria muito. Que era encenar para o Tec. O Tec já tem uma carreira imensa. São mais de 50. Vai fazer 54 anos. Este ano. E, portanto, essa era uma coisa que eu gostava muito. E sei que podia lá chegar um dia. Não esperava é que fosse já. Tão cedo. Porque eu só sou assistente do Carlos há dois anos. Só saí da escola há quatro anos. Não esperava que fosse tão cedo. Parece que foi tudo ontem, não é? Parece. E foi. E foi tudo ontem. Tenho quatro anos. É muito pouco. Eu tenho 22 anos. Portanto, é tudo muito pouco. Começaste com 18, basicamente? Comecei com 18. Ainda não tinha os 18 quando ensinei o primeiro espetáculo. O que é que te atrai na encenação? É muito difícil responder a essa pergunta porque eu estive do outro lado. Eu formei-me como ator. Mas ali no final do curso eu comecei a perceber que se eu fosse ator seria só mais um. Muito mediano. Tinhas consciência disso? Tinha. No final do curso eu comecei a perceber isso. Porque há uma coisa boa que a escola tem, que a escola profissional de Cascais tem, que é dão-nos a bagagem e depois nós é que temos que decidir o que queremos. Para onde queremos ir. E vocês têm que ser muito autocríticos também, não é? Exatamente. E eu comecei... Tenho que perceber até onde é que podem ir. E eu comecei a perceber que podia ir... Não podia ir. Não, é sério... Não podias ir por aquele caminho. Por aquele caminho. Podias ir por outro. Mas rapidamente percebi que eu gostava muito disto. Isso nunca foi posto em causa. Eu gostava muito do teatro. Eu vivia muito isto. E ainda vivo. Espero que continues a viver. Espero também. Mas que... Mas a arte de encenar é muito diferente da arte de representar. Aliás, há quem diga que o encenador é todos os atores ao mesmo tempo. Isso é giro. E é capaz. E eu acho que foi muito importante para mim estar no outro lado. E eu ganhei uma grande bagagem. Foi agora nestes últimos dois, três anos em que estive e continuo a estar diretamente com o Carlos. Poder... Podemos discutir uma encenação. Eu poder... Ainda ontem estávamos num ensaio. O Carlos vira-se para mim e diz... Achas que está a correr bem? E eu fico como assim... O Carlos é que sabe. O Carlos tem 60 anos de carreira. Essa pergunta trazia água no bico ou era mesmo... Não, é mesmo genuína. Com a intenção de te ajudar. É mesmo... E com a... E realmente porque... Porque nós somos pessoas todas do teatro muito inseguras e queremos sempre saber como é que as coisas estão a ocorrer. E o Carlos... E para mim é muito gratificante um homem com 60 anos de teatro perguntar-me a mim, um miúdo de 22 anos de idade, se as coisas estão a ocorrer bem, se há alguma coisa que se possa mudar. Eu acho que isso revela que ele confia muito em mim e que ao longo destes dois anos conseguimos construir uma base muito sólida de trabalho. Pedeste-lhe conselhos? Pedi-me muitos conselhos. Quase todos os dias eu lhe peço conselhos. Nunca fiz nada. Dá-me uma ideia de algo que tu tenhas pedido que ele... Não sei se ele ensinou a pescar ou se pescou por ti. Neste espetáculo havia uma coisa muito simples que era um... Eu queria fazer um grande final. Porque aquilo há ali uma parte depois do Garrete morrer e que as pessoas depois poderão ver. Mas que o facto de nós estarmos num museu nem tudo resulta. E o facto de eu estar a começar eu queria fazer aquilo de uma forma que era muito mais impactante. Mestre uma cabeça? Na minha cabeça e que seria num teatro. Num museu aquilo não resulta, primeiro porque o espaço e as pessoas que forem ver o espetáculo vão perceber que a sala do órgão, que é onde nós vamos fazer o espetáculo, tem um grande impacto visual. É toda ela muito trabalhada, muito romântica. Mas? Mas aquilo não resultou. E eu estava a falar com o Carlos e ele disse-me... Então, como é que tu vamos correr as coisas? Eu nessa altura estava com essa dúvida. Se não sei o que se faço, se não... E ele disse... Pois, se calhar é por causa do espaço. Mas eu ainda não tinha percebido que aquilo não estava a funcionar... Pelo espaço? Pelo espaço. E ele disse... Deve ser pelo espaço. E eu vi aquilo outra vez e disse sim, realmente isto nunca vai funcionar neste espaço. Aos olhos clínicos. E foi aquela dica, porque o Carlos nunca... não é uma pessoa... ele gosta de dar o seu espaço. Ele disse-me, o texto é teu, faz o que tu quiseres. Nunca me disse... e podia o ter feito. Acompanhei dele. Eu estou a trabalhar para o TEC, que nunca tinha feito. Há uma imagem que o TEC tem vindo a dar ao público durante estes anos todos e que eu tinha que responder. Eu estou, pela primeira vez, a trabalhar para o TEC, para o público do TEC. Mas especialmente uma imagem de sobriedade, de grande honestidade e, acima de tudo, grande qualidade. Grande qualidade, acima de tudo, e de respeito pelo espectador e de respeito sempre pelas obras. Te falaste com o autor que o José Jorge letria. Nós falámos pouco, até porque a peça foi entregue, o José Jorge nunca tentou... nunca foi de dar instruções. Portanto, deu-nos essa liberdade. Mas na estreia ele esteve lá presente, claro. E o que é que ele disse no final? E gostou muito, disse que estava muito impressionado, porque gostou muito de ver o espetáculo representado. Viu ou reviu a sua obra no teu espetáculo? Sim, e eu disse ao Carlos uma coisa muito impressionante, que foi que ficou muito melhor em espetáculo do que quando ele escreveu. O que é muito bom. O que é muito bom e acho que é muito bonito. Isso também se deve ao meu trabalho, mas ao do Fernando Alvarez, que fez os figurinos e fez o espaço cénico, a toda a equipa de técnicos e aos atores. Num espaço que não é teatro. Que não é teatro e que tem muitas particularidades, desde que seja... Porque é um museu, há regras que nós num teatro temos liberdade para fazer de tudo e ali não. Há problemas de iluminação, há problemas de som, há problemas de espaço que é muito pequeno. Os atores são a representar a dois palmos do público. E eu exigir-lhes a mesma emoção, a mesma explosão, a mesma carga. O espectador consegue sentir o vosso respirar. Consegue sentir tudo. O que é muito bonito e as pessoas saem lá muito emocionadas com isso e muito felizes porque estão aqui. E não estão mais do que isto. A proximidade é isto. E as pessoas ficam muito felizes. Felizmente que não é preciso gritar, basta sassurrar, na verdade. Mais ou menos. Claro. Sobretudo para alguém que está no leito da morte. Muito obrigado, Rodrigo. Agradecia só que desses ali a vez a um outro Rodrigo, ao Rodrigo Cajus, uma vez que eu já tenho aqui ao meu lado a Beatriz Beja. A Beatriz, muito bem-vinda. É a tua estreia ou não enquanto produções do Tec? Sim, acaba por ser a minha estreia. Já tinha feito a PAP no ano passado, mas... A PAP é a prova de aptidão profissional. Fiz o Cristo, recrucificado. Mas, acaso, sim, esta acaba por ser a minha estreia no Tec. E como é que está a correr? Eu sinto que está a correr bem. Enquanto a minha estreia, também estou a trabalhar com o Aleixo pela primeira vez. E estou a gostar bastante também. Agora sim, qual é que é a tua personagem? A minha personagem é a Maria Adelaide, que é a filha do Garrete. O que é que tu tiveste que fazer para estudar esta personagem que, no fundo, quando nós estudamos Almeida Garrena no liceu, é uma personagem praticamente inexistente? Sim, é verdade. O Aleixo ajudou-me bastante, disse-me, para associar esta Maria Adelaide à Maria do Frei Luís de Sousa. Mas não pela sua fragilidade, mas sim pela sua perspicácia. Porque é uma rapariga que é muito inteligente e consegue perceber o que é que se está realmente a passar com o pai. É muito curiosa, tenta sempre procurar através do Gonçalves ou do Gomes de Amorim o que é que se está realmente a passar e percebe através dos outros qual é a situação e quer sempre tentar ajudar o pai. E eu tentei ir um bocadinho para aí por essa Maria do Frei Luís de Sousa. Foi um bocadinho assim. Como é que se compõe uma figura que vocês não conhecem? Imaginam que deve ser assim? É basicamente construído do zero. Sim, é verdade. Ao longo dos ensaios tentamos procurar quais são os objetivos da personagem, quais são as relações que tem com os outros personagens também. E tentar procurar quais são os objetivos e quais são as ideias principais e o que é que são as ideias muito novas. Ainda estás a estudar? Sim, ainda estou a estudar. Em que ano? No segundo? Não, estou no terceiro ano. No terceiro ano. E o último? É, sou finalista. Finalista este ano. Exatamente. Ok. Muito bem. Depois de terminares o teu curso, vais fazer exatamente o quê e para onde é que vão caminhar as tuas perspectivas? Bem, eu depois de acabar o meu curso, gostava de entrar para a Escola Superior de Teatro e Cinema. Passas de cascais para a Amadora, é isso? Exatamente. Sim, é isso. Gostava de entrar para o conservatório. Ficar lá durante um ano é um dos meus objetivos e depois tentar... Só um ano? Sim, só um ano, porque eu depois queria concorrer a Londres. Ah, para onde? Bem, tenho várias escolas em questão, nomeadamente a Guildhall, a Royal, entre outras. Então não fazes a coisa por menos. Ah, exato. Há que tentar várias. É um objetivo que eu tenho. Sobretudo Shakespeare, não é verdade? Exatamente. Sabes bem inglês? Mais ou menos. Ainda tenho que melhorar um bocadinho o meu inglês. Ainda está a ser um bocadinho... Quer dizer, como tu deve haver, presumo, milhares de jovens a querer o mesmo. Ah, sim. Muitos. Muitos, muitos jovens a tentar ir lá para fora. Porque lá fora há sempre outras oportunidades, mas se bem que eu gosto, queria explorar este primeiro ano aqui em Portugal e ficar no conservatório, que também tem muito para oferecer e acho que é sempre bom ficarmos aqui um ano e depois tentar procurar outras opções. O que é que achas que o conservatório oferece, que o TEC não oferece, nesta altura? Ah, não sei. Não sei até porque ainda não fui para o conservatório e... Mas podias já conhecer alguém que já tivesse passado por lá... Pronto, tenho aqui o Rodrigo ao meu lado. Então, bem-vindo, Rodrigo, pergunte-lhe. Exatamente. Então pergunte-lhe. Exatamente. Como é que foi a tua experiência no conservatório? Agora é entre vocês também. Ah, ok. Até já, Germano. Até já. Até já, exato. São duas experiências muito diferentes. Acho que não é comparável até pelo grau de ensino, porque um é uma escola profissional, a escola profissional de Teatro de Cascais apanha-nos. Eu entrei com 15 anos. Também tens que idade de 18 ou? 22. Ah, bom, então obrigado. Mas obrigado, Germano. Fico muito lisonjeado. Já ganhei a estudia. Já ganhei a ideia. Portanto, eu entrei com 15, ou seja, entramos muito novos. O tipo de aprendizagem tem que ser completamente diferente, a maneira como é ensinada, como são ensinadas as coisas. É muito diferente depois de entrar numa universidade, porque apesar de tudo, o conservatório, apesar de ser uma universidade muito específica, não deixa de ser uma universidade em que tem-se outro tipo de independência, em que tens que procurar o que é que preferes trabalhar, o que é que queres trabalhar. Já chegas lá mais velho, com já algumas noções que não tinhas em Cascais. Chegas a Cascais, supostamente, e não sabes absolutamente nada de nada de nada. Enquanto que chegas ao conservatório e supostamente já tens algumas bases, oferecem-te várias coisas muito diversificadas e tens um bocado de optar. Mas aos 15 anos, uma pessoa começar com regras em plena adolescência, a fazer algo que é incomum para aquela idade, como é que é? As regras são boas porque nos permitem potenciar o nosso trabalho de um modo que nós, com 15 anos, não sabemos que ainda é possível. Claro que não, por isso é que estão a aprender. Exatamente. E essa aprendizagem e essa gratificação que surge por ser uma coisa que nós gostamos de fazer, de repente, sabe muito bem, porque a adolescência é uma fase muito instável da nossa vida. Pelo menos até agora, nos meus verdes 22, foi a fase mais instável, foi a adolescência. E, portanto... E ainda não saíste dela. Ainda não saí dela. Ainda sou um jovem adulto. Muito jovem pré-adulto. E, portanto, ter estas regras, ter este trabalho e ter este tipo de gratificação, aos 15 anos, é logo uma coisa que nos dá pica, dá vontade de continuar. O que é que dá, o que é que deu o TEC, basicamente disciplina e noção da responsabilidade? Muito, 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 muito. Essencialmente, o modo de trabalhar, o... Porque com 15 anos, o que é que nós podemos realmente aprender com 15 anos? A resposta aí é? A resposta é muito pouco. Muito, muito pouco. Mas uma coisa que sempre me passou e que continuo a guardar é realmente esse tipo de coisas. A disciplina, o respeito, a vontade de aprender, a vontade de procurar sempre mais, que é uma coisa que os professores, tanto das disciplinas práticas como das teóricas, nos passam sempre, que é estarmos sempre a tentar procurar mais e mais e mais e mais e nunca parar de aprender. Porque... Ah, mas isso até ao fim da vida. Exatamente. Isso não é preciso passar pelo TEC. Exatamente. Mas particularmente no TEC, fundamentam muito isso. Sabes que há muita gente, e sobretudo, e vocês apanharam essa fase dos morangos com o açúcar, com 15 anos, queriam fazer os castings, entrar, ser conhecido, ir às presenças, ganhar, os rapazes arranjar facilmente as namoradas, etc. E isso era alguma coisa que passava pela tua cabeça ou não? Não. Mas tens emoção disso. Sim, sim, mas nunca foi uma coisa que me puxasse muito. Qual delas? As moradas, as presenças ou os brancos com o açúcar? Um bocadinho as três. Não, estou a brincar. Não, a parte de viver isto por algo mais que... Eu faço teatro porque amo fazer teatro, porque gosto de comunicar, porque gosto de partilhar. Nunca foi por uma coisa de fama ou de presenças ou de aparecer, isso nunca me cativou, nunca me puxou. E então o que é que te apaixona na arte de representar? Pergunta para os dois. Quais-te começar a beija? Sim, pode ser. Começar a beija? Eu acho que há... Porquê é que vocês se tratam sempre pelo apelido? É uma coisa insuportável. É sim. A menina chama-se Beatriz, mas não se chama beija. É verdade, eu chamo-me Beatriz, mas sempre me trataram por beija, então foi ficando o hábito. Não, é o aleixo, é o pessegueiro... É isso. Diz-me, Beatriz. Diz-me. Exatamente. Eu acho que há muitas respostas para o... Porque uma das maiores é o poder ser outras pessoas, não ser apenas eu, poder transformar-me noutra coisa, noutras pessoas, noutras personalidades. Porque a nossa vida é assim tão cinzentona que as outras são bem mais interessantes e coloridas. Tem dias, tem dias. Acho que é mais para aí, tem dias. E acho que explorar essa possibilidade oferece-nos... Não sei, eu acho que é fantástico podermos ser outras pessoas e poder explorar outras personalidades e ir por aí e ter essa capacidade e procurar sempre mais e saber-te sempre mais um pouco sobre o que é que se pode ser. E acho que essa transformação é algo muito prazeroso. E a mim é uma coisa que me dá bastante prazer e que eu gosto muito. E até, Rodrigo. Eu vou mais por... Pensando bem. Pensando bem. É difícil, há várias respostas. Não querendo contrariar, mas contrariando. Eu gosto mesmo é de histórias. E gosto mesmo é de ir ao teatro e de ser surpreendido. E de... Tanto a fazer como a ver. O que eu gosto mesmo é de ser surpreendido. Descobrir pequenas nuances, descobrir pequenas coisas que não via no princípio. Ir descobrindo isso durante um processo e partilhar isso sempre com o público. Para mim, um espetáculo nunca está fechado, por assim dizer. Porque estamos sempre à procura de coisas novas. Estamos sempre à procura de... O que é que faz aquele espetáculo viver? O que é que faz aquele dispositivo estar vivo? Estar palpável? Já agora, qual é a tua personagem? Que não falávamos nisso. Exatamente. Sou o Gonçalves. Um dos... Um dos amigos. Um dos amigos do... Homem da Garrete. Que preparou a casa com o Hugo Gomes de Amorim, com o colega João Pessegueiro, para a chegada do Garrete. Quando vocês deram ao meio da Garrete, eu presumo que tenha acontecido num liceu, com que imagem é que ficaram dele? Eu tive logo ao meio da Garrete na Escola Profissional Teatro de Cascais, portanto foi logo como homem teatral. Então e antes? E na escola propriamente dita? Muito pouco. Muito pouco. Da minha escola básica, há pouco a dizer. É uma das coisas que encenam no Tec, a partir dos primeiros meses, semanas de função, são os autores portugueses, os clássicos? Sim, também. Principalmente no segundo ano, fizemos no primeiro trimestre, acho eu, no primeiro período, fizemos logo o Falar Verdade a Mentir. Portanto, nessa altura particularmente, foi quando tivemos mais em contacto com o Almeida Garrete como homem de teatro, essencialmente como homem de teatro. Numa das suas vertentes. Exatamente. O que é que vocês dizem, agora que são um bocadinho mais velhos, à malta que vos procura e que seguramente vos diz, eu também quero ser autora, o que é que eu tenho que fazer? É sempre uma pergunta difícil de responder. Para quem? A minha ou a deles? A deles, a deles, a deles, a deles. Ó Germano, posso dizer o que é que precisa de fazer para ser autora? Não, mas é essencial, procuro sempre uma resposta muito simples, que não os assuste, mas também não os leva a um caminho muito difícil, que é, conto-lhes um bocadinho do meu percurso, digo que estive na escola, que estudei para isto, que continuo a aprender diariamente e que... E passaste pelo conservatório? Passei pelo conservatório. Já terminaste? Já terminei, em setembro passado. Portanto, já estás mesmo no mercado de trabalho? Exatamente, exatamente. E, portanto, é um bocado isso. Filmo um bocado na escola. Tento passar muito a mensagem que a escola é muito importante, porque realmente... Mas é essa a escola e qualquer... Sim, exatamente, a escola, no sentido de... De uma forma geral, não é? Exatamente, de aprender. Então, e a partir de agora, já com a responsabilidade de ganhar dinheiro para viver enquanto ator, achas que isso é possível? É possível, mas é difícil, é muito difícil. Tens outras atividades paralelas ou não? Não, atualmente não, porque, felizmente, ainda vivo em casa dos meus pais, portanto, eles sustentam, podem-me sustentar e não tenho que trabalhar para viver, por assim dizer. E, portanto, é em compensação, quando eles vão ao teatro oferece os bilhetes? Mais ou menos. Não, estou a brincar, tento sempre oferecer um bilhetinho ou dois. Mas a minha família também é muito grande, portanto não dá para todos. Mas... Tu és a única que és atora? Sim, 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 sim. Quando tu disseste aos teus pais, com 15 anos, ou antes até, que querias seguir esta via, como é que eles reageiam? E a mesma pergunta também para quem diz. Queres começar? Posso começar. Reagiram muito bem. Não há muito a dizer. Reagiram muito bem. Isso, e as respostas são sempre... Não são unânimes. Há pessoas cujos pais levaram as mãos à cabeça. Quando é que o meu filho vai se perder no meio da boemia, etc. E vai ficar desempregado para a vida toda. Mas outros dizem que não. Queres ir? Vai. Os meus pais reagiram bastante bem. Até porque eu já fazia teatro antes. E já era uma coisa... Mas eu andava na escola? Sim. Eu antes andava na escola secundária. Numa escola secundária. Terei lá o nono ano. E havia lá um grupo de teatro no qual eu entrei. E eu também já mostrava o interesse por fazer teatro já há bastante tempo. E assim que lhes dei a notícia, eles reagiram bastante bem e aceitaram. E até perguntaram em que é que te posso ajudar. E eu fui sincera com eles e disse o que é que realmente queria. A pergunta que eu fiz ali ao Rodrigo relativamente às questões que os mais novos levantam junto de vocês. As miúdas também, as mais novinhas, fazem esse tipo de perguntas ou não? Sim, fazem esse tipo de perguntas. Eu também falo também do meu percurso ao longo da escola. Eu digo que entrei na Escola Profissional Teatro de Cascais. E digo que é preciso trabalhar muito. É preciso ter um certo nível de exigência. Porque realmente é preciso ter. E ao falar do meu percurso, eles começam a perceber o que é que realmente significa. O que é que é isto. O que é que é o teatro. E é um bocadinho por aí que as pessoas se seguem ao falar no meu percurso. Acaba por ser assim. E colocam alguma questão em particular? Por exemplo, em relação a dinheiros ou à falta de trabalho, por provável? Falam em relação à competitividade, às vezes. Porque vocês passam a expressão e não é maldosa. São mais que as mais. São cerca de 70 ou 80 alunos. Mais. 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 Que anualmente são fornadas dessas... São bastantes alunos, sim. Não são alunos a mais? Quer dizer, não sei. Talvez sim, talvez não. Depende também muito do que é que depois querem. Porque muitos dos alunos que vão para a escola depois acabam por perseguir que não querem realmente seguir teatro. E acaba esta vertente que se... Mas é que o teatro, como diz ali o Vigalas, não é só atuar em frente aos espectadores. Exatamente. Há muitas outras vertentes que se pode explorar. Aos figurinos. Exatamente. A caracterização, a iluminação, ao som. A encenação. A encenação. Exatamente. Tanta coisa. E o que é que eles querem ser, portanto, para além... Obviamente também na escola também se descobre o que é que cada um quer ser, não é? Sim, claramente. Há muitos que entram com o objetivo de ser atores, mas depois que ao longo dos três anos... Porque uma pessoa entra-se muito novo, com 15 anos, eu entrei também com 15 anos e estamos na fase da nossa adolescência e vai-se percebendo que às vezes não se quer realmente ser ator e começa-se a perceber outras coisas e há muitos deles que saem de lá sem ser atores ou até mesmo sem seguirem algo que esteja relacionado com o teatro. Os três anos acabam por ser... uma pessoa acaba por perceber realmente o que é que quer mesmo e às vezes entramos com o objetivo e saímos com outro completamente diferente. Olha, e alguns saem mesmo sem querer saber, afinal descobri que não gosto nada daquilo. Muitos. Muitos até, bastantes. Foram ao desengano. Porque é preciso para se manterem lá durante estes três anos e depois entrar no conservatório eventualmente e mais tarde ser ator profissional, é preciso uma coisa chamada paixão. Paixão e amor ilimitado. E trabalho. E trabalho. Muito trabalho. Acima de tudo trabalho. Eu amo. Muito obrigado aos dois. Rodrigo, agradecia que desse ali o lugar ao João Pessegueiro. Tu podes ficar aí como menina. Não é preciso levantar-se. Gostei muito de vos conhecer porque, sobretudo, são mais dois atores a quem nós vamos depositar a nossa confiança no futuro, em futuros trabalhos. O João Pessegueiro já cá passou, não sei, duas ou três vezes. Quatro ou cinco. Quatro ou cinco. Muito obrigado. A última vez foi o quê? Com o Cristo crucificado. Não me lembro. Talvez sim. Acho que sim. Curiosamente, tu eras um dos Cristos. Um dos Cristos. O dos Cristos era uma peça também de uma aptidão profissional, não é? Exatamente. No final. Exatamente. E eram vários elencos. Não atuavam, obviamente, todos ao mesmo tempo, mas em dias alternados. Havia seis elencos, portanto, três elencos base, portanto, três Cristos e depois havia algumas personagens que iam mudando todos os dias. Vocês tentavam não imitar-se uns aos outros, obviamente, respeitando o texto e as marcações? Claro que sim. Nós tínhamos sempre uma base do texto, uma base de encenação do Carlos de Vileiros e depois cada um, claro, como somos pessoas diferentes, havia toques diferentes à personagem. Quantos Cristos? Vocês eram três? Três. Três Cristos. Eres tu, José Condensa? E o Bernardo Maier. Portanto, que iam fazendo, cada um fazia o seu Cristo. Sim, 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 sim. Em dias alternados, dávamos o nosso toque pessoal. Muito bem. Onde é que tu te distingues dos outros atores, João? A começar pelo nome. Essa pergunta é difícil. A começar pelo nome, sim, é um nome engraçado, é escrito de maneira diferente. É, e foge completamente à regra, porque eu acho que uma das coisas boas que os atores têm que ter são nomes diferentes dos comuns. É verdade. Ninguém se chama Solnado, tirando a família do rol Solnado. É verdade. Ninguém se chama Herman José. Pois não. E ainda bem. E ainda bem. Claro. Cada um que tem a sua marca é começar pelo nome. Claro que sim. Essa pergunta é muito difícil, porque todas as pessoas são diferentes. Faça que eu venho aqui para fazer perguntas fáceis para ti. Já percebi que não. Não, mas eu estou a começar. Como é óbvio, sou melhor em algumas coisas do que outras pessoas, como há muita gente melhor que eu, e com provas dadas, e com muito mais talento, portanto, é sempre muito difícil essa pergunta. Sim, já percebi. É sempre um bico de obra. Já percebemos também que tu fazes um dos amigos do Almeida Garret, que amiga que era este? É o amigo que lhe vai dizer que ele está melhor, é? Quando ele está a morrer. Sim, que tenta sempre puxá-lo para cima, pô-lo mais otimista, porque este amigo existiu mesmo. E ele vivia numa floresta na Amazónia, no Brasil. E o primeiro contacto que teve com ele foi um livro chamado Camões, do Almeida Garret, em que ele o descobriu numa casa, era o único livro que havia nessa casa, e ele ficou tão apaixonado pelo livro que quis conhecer o autor. E trocaram correspondência, e... Mails, não é verdade? Não estou a falar em mails, estou a falar em mails mesmo, em que uma resposta demorava para aí uns seis meses, não é? Por aí, sim. E tanto que ele decidiu, o Gomes de Amorim decidiu que queria conhecer o Almeida Garret e vem conhecê-lo no Porto, na altura da Revolução Liberal. Eles foram amigos durante 30 anos e o Gomes de Amorim acompanhou até a sua morte. E depois, o que é que aconteceu? A peça acaba com a morte do Garret ou há mais qualquer coisa para além? A peça acaba com a morte de Almeida Garret. Mas o Gomes de Amorim, por exemplo, foi ele que escreveu as memórias do Almeida Garret. É um volume com duas mil páginas. Como é que se fosse escrever as memórias de outrem? Ele viveu 30 anos com Almeida Garret. Pelo menos esses 30 anos estão assegurados. O resto, em conversas, não sei. Já agora, como é que tu preparaste esse teu personagem? É quase do zero. Há algumas referências, temos as relações entre Almeida Garret e Gomes de Amorim, há a base do texto, há algumas fotografias, mas lá está não havendo vídeos, não sabemos como é que era a voz da pessoa, como é que era o andar, por exemplo. É sempre tentar ligar os pontos todos e fazer. João, o que é que é mais difícil? Muitas vezes, eu próprio tenho-me questionado sobre isso, que vocês têm, às vezes, monólogos ou diálogos extensíssimos em termos de tempo. Vocês, o mais difícil é fixar o texto ou é entrar dentro da personagem? Eu sempre ouvi o Carlos Avilares dizer que o texto é o mais fácil para os atores. O trabalho vem a seguir. Um ator tem que conseguir decorar tudo e depois é que começa a trabalhar. Porque o que é interessante, e os bons atores todos têm isso, é o pormenor. Vão às coisinhas que parecem que não existem e fazem disso grandes personagens e grandes interpretações. Isso é que é bom. Como é que vocês fixam um texto? Há vários métodos, por exemplo. Há quem repita o texto, há quem bata o texto com os colegas. Beatriz, depois explica-me como é que vocês fazem. Mas, sobretudo, há quem leia, mas é estudar. Ao ir lendo, ao ir percebendo, ao ir tentando ir mais longe, o texto fica na cabeça. É apropriando o texto. Perceber quais são as ideias, quais são os objetivos. E, à medida que se percebe, ao fim e ao cabo é perceber o texto. À medida que se percebe o texto, o texto vai ficando no corpo e vai ficando na cabeça. E começa a ser mais orgânico e é mais fácil também para nós atores. Eu não perguntei ali ao Cachucho, mas pergunto-vos a vocês. Depois desta peça, que vai estar em cena até dia 17 de março, de quinta a sábado, às nove e meia da noite, e domingo às quatro da tarde, o que é que vocês vão fazer a seguir? Vão descansar? Sim, vamos descansar. É assim, depois do Almeida Garrete, eu vou continuar o meu percurso na escola, vou me concentrar na escola, como já o faço, mas agora com mais tempo, e é continuar o meu percurso. Não tenho projetos depois disso. Estás à espera que alguém te descubra? Tipo olheiros, aqueles que vão para o futebol. Pode acontecer, pode acontecer. Vais fazer a prova final deste ano? Sim, vou fazer. Exatamente. Também tenho vários projetos na escola. Entre os quais? Você já sabe qual é a prova final? Sim, sim, sim. É o sonho do Strindberg. Do Augusto Strindberg. Exatamente. Aonde? Em setembro? Não. Em junho. Junho e julho. Junho e julho. Antes ainda vai haver o Teatro Jovem, a Semana do Teatro Jovem. Não, isso é em setembro. Isso é em setembro. Antes o Carlos Avila está a ensaiar agora o Beijo de Judas, do David O'Hare, a estrear a 27 de Março. E depois está esta... Ah, no dia que acaba... Ah, não, isto é 17, não é? Isto é 17 de Março. 15 dias depois... E algum de vocês participa? Não. Não. Nem podem. É um elenco maravilhoso, mas nenhum de nós está lá. Faltam lá vocês, não é? Não fazemos lá muita falta, sinceramente. Eles são bons. Olha, vocês gostavam de ir um dia de dar o salto para a televisão, porque a televisão... Eu acho que o teatro dá prazer, a televisão dá dinheiro. E visibilidade, naturalmente. É verdade. Eu acho que, como qualquer pessoa, eu pelo menos sempre tive essa mentalidade, eu quero experimentar tudo. Eu quero experimentar cinema, televisão, tudo. Trabalhar com todos. Porque eu sempre ouvi esta frase na escola, que é, se queres ser o melhor, tens de trabalhar com os melhores. E é isso que eu tento sempre fazer. Superar-me todos os dias e trabalhar com os melhores. Ir à procura, falar com eles, trabalhar com eles. Tens um dos melhores, que é... Exatamente. Carlos Avila. Exatamente. Portanto. Beatriz. Eu acho que é sempre bom, como o Segar disse, ter várias experiências, até para acumularmos vários conhecimentos. E sim, era algo que eu gostava de experimentar, se tiver oportunidade para isso. Uma questão final. O que é que vocês podem dizer, aqueles que nos estão a ouvir e a ver, para irem até ao Museu Conte Castro, os Guimarães, em Cascais, até ao dia 17 de março, para ver esta peça, Ninguém Agarra. Cabe-me a mim? É. Pronto. Depois concluo. Como o Rodrigo Aleixo já disse, mostra um lado diferente do Almeida Garret. Mostra... Ele zanga-se, ele apaixona-se pela Rosa de Montefar, mostra muitos lados que as pessoas não conhecem. Não é só o Frei Luís de Sousa, nem só as flores caídas, nem só as viagens na minha terra. Mostra só... Mostra tudo. Ele fragilizado. Mostra as relações que ele tem com toda a gente. E as pessoas, a reação que nós temos tido, já fizemos duas semanas, tem corrido muito bem, as pessoas saem lá muito emocionadas, porque sentem que é... Como o espaço é tão pequeno, como estão perto de nós, sentem que é como se estivéssemos a abrir a nossa intimidade e a deixá-los entrar. E... É só usufruir do que nós temos para vos dar. E também tem interesses... Tem assuntos bastante interessantes, nomeadamente a política, conseguimos também perceber como é que era a sociedade naquele tempo e acabamos também por fazer uma viagem... Está a falar do século XIX. Exatamente. E acabamos por fazer uma viagem ao passado e acho que é sempre bom tentar perceber como é que... como era antes e tentar perceber as relações e também acho bastante interessante a amizade que o Gonçalves e o Gomes da Mori têm pelo Garrete e tudo o que fazem por ele e o amor que ele sente por Rosa de Monte Faro, aquele amor passado, o amor que a filha tem pelo Garrete e tentar perceber se o pai está bem, como é que o pai vai ficar. Eu acho que estas relações em si são muito importantes e transparecem muito com o Ninguém é Garrete. Ninguém é Garrete. não se esqueçam de ver enquanto estiver, obviamente, em cena até 17 de março. Beatriz Beja, João Pessegueiro e Rodrigo Chuchos, três dos atores deste elenco encenada pelo Rodrigo Aleixo. Muito obrigado por aqui terem estado mais uma vez. Espero que lhe regressem com novos projetos. Até breve. Muito obrigado. 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 Amém.